Oi, tal da largada! Fórmula 1 2012, Felipe Passa! Você, querido teu espectador, vai acompanhar os batidores do GP Brasil 2012 de Fórmula 1. Será que você, Felipe Massa, vai ficar cara a cara com o Felipe Passa? Será? Não sei. Olha só, estamos na pista de corrida. Emocionante, Felipe Passa. Quero ver anotar a placa. Olha só, a torcida muito desanimada. Tiozinho ouvindo lá, Pink Floyd. Temos também, ele que treinou, o Daniel San, o Sr. Miyagi. Mas também temos imagens lá do camarote do Flávio. O Ipland, deve saber que esse camarote é dividido em vários setores. É praticamente um triplex. Cuidado pra você não cair, segura aqui no corrimão. Tem o setor A, tem o setor B e tem o setor C. Olha só, a cachoeira aqui, isso faz parte aqui. Isso aqui é uma paella com caldo. Vou experimentar pra ver se tá bom, Galvão? Eu acho melhor não. Vem cá, nega. Olha, se nem a nega quer comida, é importante a decoração. Você pode pegar a mandioca, quer que a mandioca também ilumine. Ilumine com uma mandioca, sua vida vai ser mais feliz. Aqui, ó. É importante isso aqui ter o sabor humano. Vamos servir pra alguém especial lá dentro. Vem você, Daniel. Os pilotos passarão por aqui, querido Felipe, passa. E será que a gente vai conseguir falar com o dele? MS Fitbol, Fórmula 1, agendou, tudo de bom. O Nick Lodos, Nick Lodos. Está chegando o nosso primeiro convidado. Eu posso falar que o cardápio aqui é bem variado. Nós temos picanha e não pode faltar... Uma chuleta. Que chuleta é essa, querido Galvão? Aê, garoto. Olha o que está crua. Vai pegar uma toxoplasmose. Olha só a visão. Ali você vê a curva do zero, você vê a carreta. E daqui a pouco dá pra entrar no túnel ali, Galvão. Você veio fazer o quê aqui hoje? Assistir o jogo. Não, o jogo não. Nossa, temos todos os principais pilotos aqui. Tem o Vettel, tem o nosso querido Hamilton, tem o Alonso. E está chegando agora ele, uma autoridade internacional. Barack Obama. Presidente. É nóis. Se o Marcos é só despedida, como é que você está se sentindo? Na última corrida do ano e da sua vida pela segunda vez. Aftar Zahlein, estou triste, não quero mais correr. Obrigado, querido. Fica à vontade, vai depilar o nariz. Muita gente importante, mas agora... Esse vai ser o comentarista, ele entende tudo de Fórmula 1. Eu vim hoje como entrevista pra falar sobre o esporte e a corrida. Sou confuso, Lemeski. A gente quer celebrar esse momento lindo. Já pode ficar à vontade e pegar aqui. Vamos ver se consegue matar, vai lá. Vamos servir pra alguém especial lá dentro. E aí, socorro, eu já estou muito louco. Aqui é a entrada do portão número 7. Aqui é onde todo mundo passa, até o Felipe passa. E até agora ele não chegou. Será que o Pânico vai ficar cara a cara com o Felipe Massa? Olha só o encontro agora, papai e filho. Papai, eu vou ficar assim, ó. Periga, periga, cuidado. Por que que a Ferrari privilegia somente o Alonso? Boa pergunta. Você ainda sonha que o Felipe seja o piloto número 1 da Ferrari? Da Ferrari não, do mundo. Aê! Tchau, pai. Pode passar aí. Vai torcer pra quem? Vamos torcer pro Massa, não é? Pros brasileiros, lógico. Aqui é bandeira verde e amarela. Depois da corrida, você vai passar férias na Suíça? Depois da corrida, nós vamos levar você pra correr na pista, os 40 quilômetros. E você tá correndo de quem? Eu? De você. Tenho medo de você. Nós gostaríamos do seu comentário pra esse ano na Fórmula 1, porque isso tá uma porcaria, não tem um Brasil. Que isso, tá uma maravilha, cara. Tá disputado. Eu acho que as pessoas perderam um pouco de interesse, sim, porque sabem que os pilotos que tem não vão ganhar. Como a gente não tem vencedor na Fórmula 1, brasileiro não assiste. A gente é muito fã do seu pai, a gente quer saber se você pensa em entrar no lugar do Galvão na Rede Globo. Não, mas nesse final de semana, quem não quiser escutar ele na televisão, põe na Band News e me escuta lá que eu vou estar trabalhando. É, maravilha. É, do Brasil. E vamos começar agora, olha só. Sinal Verde. Começa. O Grande Prêmio de Fórmula 1. Massa batendo o Schumacher. Olha as imagens do Felipe Massa batendo o Schumacher. Alonso vem na frente pela esquerda. Olha as imagens que os pilotos. Os comentários com o Fúzio Leme. Peça esse microfone pra mim. Alô, som. Alô, som. Aqui nós vamos disputando uma grande corrida. Ele é um grande corredor de muitas provas e de muita corrida. Está um pouco meio gelado por instante ou meio quente. A corrida está um pouco meio gelada e vai disputando essa geladeira Alonso. Nesse momento, o Rosberg. Olha o Felipe Massa. Felipe Massa. Um prato tradicional aqui no Brasil, na porta, que é o Rosbife. Rosbife. Rosbife, olha lá, ele atendeu. Schumacher. 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 Porque você bateu na gente. Schumacher. No Brasil. Schumacher, porque você bateu na gente na churrascaria? O que está nessa churrascaria hoje? Mikael Schumacher. Será que o Pânico consegue ficar cara a cara com ele? O Pânico, no passado, deu um presente ao Mikael. Deu uma tartaruga, tartaruga Rubens. Mas, como o mundo dá voltas, a tartaruga do campeonato. É você, Mikael Schumacher. Está aqui a tartaruga. Qual será a reação do Schumacher quando a gente der esse belíssimo presente? Quem você acha que vai vencer esta corrida na Fórmula 1, Alonso, Vettel ou Felipe Lasso? Vettel. Vai trazer para o Passa, bicho? Poxa vida. Passa amanhã. Olha só, temos a informação de que o Schumacher está bem próximo aqui à janela. Vamos ver se a gente consegue fazer uma imagem dele comendo um pedaço de bicho. Estão batendo palmas agora neste momento, aniversário do Schumacher. A despedida do Schumacher, vocês acontem aqui no pânico. Olha o Schumacher que bonitinho, ele está lá de agasão. O tamanho do queixo dele, ele de perpil. Parece uma boca de gaveta, Mikael Schumacher e o pânico com imagens exclusivas. Aliás, é a segunda vez que ele se despede, né? É, o cara está se aposentando duas vezes agora. Que bela queixada de Schumacher. Aí, levantou. Aê. Sendo muito aplaudido, Schumacher. Muito emocionado. Bom, está vindo agora o Schumacher nesse momento. Os caras beberam 30 caipirias. Cuidado que está a equipe inteira da Mercedes, está todo mundo manguaçado. Vida, vida, vem o Schumacher. Schumacher, Schumacher, Schumacher. Schumacher. Como você se sente sobre a última corrida da sua vida? Obrigado por me conhecer, eu sou seu fã. Da da tartaruga. Obrigado por me conhecer. Um abraço aqui. Um presente para você, Schumacher. Um presente para você, Schumacher. Quem é o número um? Você é o novo turco do Monde. Você é o novo turco do Monde. Oh, oh, oh. Vamos lá, porque eu estou batendo. Para, para, para. Pode bater, cara. Pera aí, pera aí. Pode bater. 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 Eu estou pronta aí de pedaço, Schumacher. Mas comendo a nossa tartaruga ali. Não. Não é a cara da tartaruga. Just say. Não, please. Ele é um cara muito agressivo ou é um cara mais calmo? Muito agressivo, sim. Muito agressivo. Foi o Ralph que organizou. RALF Ralf Bateram tão porrada aqui Estou completamente desfigurado aqui, com essa brutalidade 30 alemães com muita caipirinha na cabeça Saíram na mão com os repórter, eu nunca vi isso Que papelão do Schumacher te empregou a tartaruga. Não deu pra ver nada porque a mulher colocou a mão na frente. O que nos resta é voltar pra cobertura da Fórmula 1. Aí você vê as imagens do grande prêmio de Fórmula 1. Aqui a linguiça passa. Vamos agora. Felipe Massa. Acredite se quiser o grande encontro. É ele lá. É o grande encontro. É o Felipe. Vem, vem, vem. Dá licença. Felipe. É o grande momento do programa Pânico. Você acha que o Felipe Massa vai falar com o Felipe Passa? Fala, ele é gente boa. Ou ele passa? Não, não, ele vai falar. Nesse ponto ele é gente boa. Felipe Massa, eu quero te apresentar. Felipe Massa. Esse cara acelera. Pô, muita emoção de estar aqui conversando com você, cara. Eu não falo assim não, cara. Você fala assim. Você tem mais a língua presa ou a testa grande? Língua presa. Há quanto tempo você não estoura uma champanhe? Vou estourar em cima de você, seu filho da mãe. Ah, beleza. Você vai comemorar essa corrida com um bicampeão do seu lado ou um tricampeão? Vamos ver. Felipe, você representando muito o Brasil. Teve muita gente que falou da Ferrari que você até favoreceu o Alonso. O que você achou disso? Eu favoreci mesmo. Favoreceu, pelo menos eles assumiram. Pô, lógico. Quem já te amolou mais, Rubinho ou Alonso? O Felipe Passa. O Felipe Passa. Se autoriza eu fazer a sua imitação de Felipe Passa. Ô, Felipe, deixa o Gui aí te imitar, pô. O cara é engraçado e do bem. Autoriza, eu tô autorizado. Ô, então passa. Passa. Vou passar, porque Felipe Passa. Felipe Passa. O momento emocionante, bicho. O Vettel sai campeão da Fórmula 1, mas deu o pódio pro Felipe Passa, que é do Brasil. Felipe Passa. Eu sou um grande vencedor. Até domingo que vem, no programa Pânico, a gente se despede. O encontro entre Felipe Passa e Felipe Passa. Chama o Emílio Surita agora. Emílio Surita. Emiliano. David Gaita. David Gaita. David Gaita. David Gaita. David Gaita. David Gaita. Patufa, Patufa, Patufa. David Nathanael, isso daí é uma coisa. Herculano Surita, é com você.